Tocou no falante? Pode pá que é fonte que eu faço DJ Henrique de Ferraz É ele, DJ Henrique de Ferraz, né? Menino da Globo, Record Band, SBT, não tem jeito, não tem jeito Surta, Frozen, barra Ela tatuou Henrique do lado da série aqui Ela tatuou Henrique do lado da série aqui No Detroit pro desenho, DJ Henrique de patrocina Zero Ozzy é o DDD Henrique de Ferraz é o cara que vai te comer É só ligar, é só ligar É só ligar, é só ligar Caralho, quando eu bater saudade eu vou tarde de sentar É só ligar, é só ligar É só ligar, é só ligar Peraí, deixa eu ver se eu lembro de mais fita, viado Porra, DJ Henrique de Ferraz, o W1, chama, fio Pode, fode, pode, vai foder com a nossa gangue Pode, fode, pode, vai foder com a nossa gangue Pode, fode, pode, vai foder com a nossa gangue Pode, fode, pode, vai foder com a nossa gangue DJ Henrique de Ferraz É o DJ Henrique de Ferraz, né? Menino da Globo, Record Band, SBT, não tem jeito, não tem jeito Surta, Frozen, barra Ela tatuou Henrique do lado da série aqui Ela tatuou Henrique do lado da série aqui No detalhe pro desenho, DJ Henrique que te patrocina No detalhe pro desenho, DJ Henrique que te patrocina Zero Ozzy é o DDD Henrique de Ferraz é o cara que vai te comer É só ligar, é só ligar 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 Vai foder com a nossa gangue Pode, fode, pode, vai foder com a nossa gangue